E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, estamos aqui com uma série de entrevistas com os aprovados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e tenho a honra de chamar aqui o nosso colega Anderson. Seja muito bem-vindo, Anderson, tudo bem? Tudo bom, prazer estar falando com você, professor. Anderson, tu fala de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Maravilha. De onde, exatamente, no Rio de Janeiro? Eu sou de uma cidade chamada São João de Miriti, que é a Baixada Fluminense, no município do Rio. O que um cara de São João de Miriti virá fazer daqui a pouquinho, daqui a mais algumas semanas, em Brasília? Pois é, vou estar indo pra aí pra realizar um grande sonho, um projeto de vida meu, que era ser servidor do TJDFT. Porque foi isso que me motivou a sair de São João e conquistar o Brasil. O melhor tribunal do Brasil, reconhecido até pelos prêmios que já ganhou. Um dos locais onde você tem um dos maiores poderes do ponto de vista da psicologia, pra fazer inúmeras coisas e que tá muito carente de N atuações do psicólogo. Tu esperava passar nesse concurso? Ah, eu acho que eu esperava sim por causa da minha preparação. Acho que foi o concurso que eu melhor me preparei na minha vida. E eu tava mais confiante por causa dos materiais, do meu desempenho nas provas, nas questões. Então, eu esperava sim conseguir passar nesse. Ok. Vamos conhecer um pouquinho o Anderson. Você se formou em qual ano? Quando que você começou a estudar pra concurso? E por que você decidiu ser servidor público? Então, na verdade, eu sou recém-formado. Eu me formei em 2019, final de 2019. Eu já sou servidor público aqui do governo do Estado, só que é um cargo de nível médio, né? Eu sou agente administrativo. Quantos anos tu tem? Quantos anos tu tem? Tu terminou a faculdade agora há pouco. É, exatamente. Caraca, velho. Esse foi só o meu segundo concurso de psicologia. E o primeiro, estudar na série. Não, vamos regravar. Não pode. Porque a regra é você ser reprovado muito. Eu fui reprovado em 10. Eu falo isso pra todo mundo. Aí, no segundo concurso, tu passa logo... É, no caso, assim, de psicologia. Porque eu já faço concurso há muitos anos. Mas sempre, assim, nível médio. Mas de psicologia, realmente, essa foi a minha segunda tentativa. Me conta a sua história. De onde que tu vem? Então, eu venho... Eu venho de uma família já de concurseiros, né? Meu avô era servidor público. O meu pai também, ele foi servidor público. E também eu tenho um tio que é servidor público. Que, inclusive, ele mora em Brasília. Então, sempre, desde muito pequeno, eu tive essa inspiração. Meu pai sempre me incentivando. Ah, você tem que fazer concurso. Você vai ter estabilidade. Os salários são melhores. Então, desde muito pequeno, assim... Desde adolescente, meu pai sempre falava... Não, acaba o ensino médio e faz concurso público. Eu sempre vinha fazendo, né? Vinha fazendo concurso público. Até que, em 2011... Depois de alguns trabalhos que eu tive na iniciativa privada... Em 2011, eu consegui aprovação... No cargo que eu atualmente ocupo, né? Que é o Degase. Que o Degase, para quem não sabe... É o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Aqui do estado do Rio. E lá eu ocupo o cargo de agente administrativo. Então, eu passei nesse concurso em 2011. Tomei posse em 2013. E agora, dia 10 de outubro... Eu fiz nove anos que eu estou lá. E nesse meio tempo, eu vinha sempre fazendo concursos. Mas nem sempre eu me dedicava, sabe? Às vezes, eu ia assim... Ah, vou ver o que vai acontecer. Meio que caindo de paraquedas. Aquela coisa de concurso... Vou tentar a sorte. Vai que acontece, né? E aí, eu sempre ia reprovar, né? Um ou outro, eu conseguia estudar. Mas aí, eu não... Era muito concorrido. Eu nunca conseguia nem chegar perto... De passar dentro das vagas. Até que eu me formei em 2019. E aí, o TJ aqui do Rio, ele estava com a inscrição... Estava suspenso, né? O concurso, na verdade. Então, eu tinha acabado de me formar. Decidi que eu ia fazer esse. Só que, a princípio, eu não iria fazer para psicologia. Eu só ia fazer para técnico. Que era o que eu vinha estudando. Aí, assim, bem no final do concurso, eu decidi. Vou fazer também para psicologia. Quero ver como é que é a prova. Se é difícil, se não é. Aí, fiz os dois. Sendo que eu só tinha estudado para técnico. Aí, eu não consegui passar para técnico. Fiquei, acho que, em 200, em alguma coisa assim. E para psicologia, também, como eu não tinha estudado nada. Também não consegui uma boa colocação. Mas foi esse concurso que me despertou a vontade de querer seguir nesse caminho de fazer tribunal. Porque eu vi que, ali, se eu tivesse me dedicado, eu acho que eu conseguiria também ter passado. Eu achei que a prova estava num nível bom. Só que, realmente, como eu não tinha estudado nada, eu não consegui passar. Aí, nesse meio tempo, já tinha os rumores, né? Que ia ter o TJDFT. Aí, eu decidi, eu falei para mim mesmo. Não, agora que eu vi como é que é o nível dos concursos, eu acho que, se eu estudar firme, eu consigo passar. Aí, foi mais ou menos nessa época aí que eu descobri o Psicologia Nova, eu acho. Ou foi final de 2021. Aí, eu fui e comprei o curso, né? Tanto o específico como a discursiva da professora Monique e comecei a estudar. Estudei e, assim que o edital abriu, eu comecei a estudar. Eu sei que não se deve fazer isso, mas, como eu já tinha uma boa base das outras matérias, né? Eu tinha uma boa base de português, direito também, sempre gostei de estudar direito. Então, eu estava bem afiado na parte do direito. Então, foi mesmo só a questão mesmo da psicologia. Entender como é que a banca gostava de cobrar os conteúdos. Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória. Tu estudou para um baralho, não foi, para esse concurso? É, eu estudei, na verdade, foram quatro meses para esse concurso. Contando já no tempo anterior que eu estudei para o TJ, RJ, né? Sim, sim. Aí, dá um pouquinho mais. O que é a sua rotina? É, eu dividia, sim. Eu estudava cada dia uma matéria. Sendo que psicologia, eu precisava adquirir mais conhecimento. Então, eu estudava duas vezes na semana, às vezes até três. Então, igual a maioria das pessoas que estudam, às vezes, duas, três matérias por dia, eu fazia o contrário. Eu estudava uma matéria por dia. Então, um dia era só para português. Aí, acho que no direito eu estudava administrativo e constitucional. Era a única matéria que eu fazia as duas. Aí, um dia só para psicologia. Acho que era quartas-feiras, eu tinha um dia específico. E quarta e sexta era só psicologia. Um dia eu tirava, eu lia todas as leis. Eu lia do início ao fim. Eu lia a ECA, lia a Lei Maria da Penha. Eu lia estatuto da pessoa com deficiência, idoso, depoimento especial. Um dia também, final de semana, eu tirava para fazer alguma discursiva. Quando não era para entregar para a Monique, eu fazia o que ela deixou como temas alternativos. Então, eu sempre procurava estar exercitando essa parte. E foi mais ou menos isso a minha trajetória. Gente, vocês estão vendo aqui mais um entrevistado que não fez o que eu pedi. E deu certo. Então, quem está certo é ele. Eu digo, junta duas matérias por dia, três. O cara pegava o bloco inteiro, um dia inteiro só de uma matéria, estudava e deu certo. Não tem uma regra geral. Você só vai passar se for assim. Está aqui o Anderson. E eu acho que muita gente que está em casa agora deve estar se perguntando. Como é que você conciliava vida familiar, trabalho, Flamengo e estudo para concurso, velho? É, o meu trabalho eu tinha uma certa flexibilidade. Porque eu não precisava ir todos os dias por causa da questão da Covid. Então, eu conseguia ficar em casa. Então, eu tive um tempo maior para poder me dedicar a esse concurso. E fora isso, nos dias que eu tinha que ir ao trabalho, eu estudava quando eu chegava em casa, assim, chegava às cinco e pouca da tarde. Aí, estudava de seis até às oito ali. Aí, comia alguma coisa. Aí, nove horas, estudava até umas dez, dez e pouquinho. E no dia que eu estava em casa, eu estudava umas cinco horas, seis no máximo. E no final de semana, eu gostava de... Era muita coisa, pô. No final de semana, eu gostava de ler, tentar ler todas as leis. Eu lia a lei fria, né? Eu lia ela do início ao fim. Eu acho que eu lia o ECA umas dezesseis vezes. Eu sabia ele do início ao fim, de trás para frente. Caraca, caraca. Caraca. Anderson, tu era CDF na escola, na faculdade? Foi laureado? Tu era aquele cara inteligente para caramba? Não, na faculdade, eu poderia ser considerado um aluno mediano, digamos assim. Eu acho que o esforço, ele conta mais do que a inteligência. Boa, garoto. Boa, 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 garoto. Tu já tem uma experiência com o serviço público. O que tu acha que te aguarda no TJDFT? Ah, eu espero encontrar um órgão público bem organizado, né? Pelo que o pessoal fala, né? Um bom ambiente de trabalho, né? E, assim, eu espero realizar o meu trabalho da melhor forma possível, né? De forma ética, responsável. Eu acho que eu tenho muita expectativa com relação ao ambiente que eu vou encontrar. Pelo que eu ouço de depoimento de pessoas que já estagiaram, ou trabalham lá, o pessoal fala que é um bom ambiente. Agora, você fala em relação ao meu cargo de psicólogo? Isso. Sim, eu espero poder finalmente conseguir trabalhar com a psicologia, né? Que eu não tenho muita experiência. Então, realmente, essa vai ser a minha primeira experiência atuando como psicólogo. Eu estou tentando me preparar da melhor forma possível, né? Fazendo cursos, lendo bastante, tentando entender a dinâmica, né? Os possíveis locais de atuação, vara de família, infância e juventude. Então, já estou tentando, assim, conhecer, né? Vamos dizer assim, as possíveis áreas de atuação, entender como que é a atuação do psicólogo nesses espaços. Você é bem esperto, já está se antevendo. Quando que tu acha que tu começa? Saiu ontem, não foi a publicação do Diário Oficial? Antes de ontem? É, saiu a homologação e agora eles convocaram, né? Para fazer a entrega da documentação. E ontem nós tivemos uma reunião com uma funcionária do TJDFT, que é do núcleo de provimento. E, segundo ela, eles têm expectativa de começarem a nomear a partir do dia 20 a 25 desse mês, a nomeação. E eles querem dar posse para a gente até ali o começo de dezembro, segundo ela falou para a gente ontem na reunião. Que legal, velho! Cara, que legal. Estou acompanhando esses bastidores TJDFT e, assim, é um friozinho na barriga, porque eu ainda tenho expectativa de que chamem pelo menos uns 30 aí. Vai ficar gravado isso aqui, então... Sim, eu acho que eles devem chamar esse número, sim, porque parece que tem bastante carência, principalmente de psicóloga. Pelo que eu escuto algumas pessoas falarem, realmente precisa muito mesmo de psicólogo. Então, acho que pode chegar até ultrapassar, eu torço para isso. Será que os futuros professores do Psicologia Novo estão nessa lista? Veremos. Olha aí, Anderson. Quando tu chegar aqui, vão almoçar, velho. Assim que chegar, assim que pisar em Brasília. Opa, estão aí. Vou te apresentar os lugares BBB aqui de Brasília, que dá para comer todo dia, comida boa, assim. O pessoal acha que Brasília é um negócio caro? Quem está vindo do Rio de Janeiro deve pensar, pô, lugar caro para caramba. É, moradia. O resto, você tem que saber se virar, né? Vai com a malandragem ali, você consegue lidar bem com a situação. Tu passou por um problema, Anderson, que acho que é bom a gente tocar aqui nessa entrevista, que foi a mudança do local de prova. Tu havia comprado passagem para Brasília e foi realocado para Goiânia? Sim, eu cheguei a comprar passagem para Brasília. Eu comprei até com uma certa antecedência, viu? Assim que o edital saiu, acho que um mês depois, eu já tinha comprado a passagem e fiz também a reserva do hotel. Só que na questão da passagem, quando eles nos realocaram para Goiânia, realmente eu tive um prejuízo na questão da passagem. Eu não consegui reembolso, então eu tive que comprar uma outra para Goiânia, duas vezes mais cara. e o hotel, como era cancelamento grátis, eu não tive prejuízo, mas foi um transtorno muito grande que nós passamos, né? Nossa! Tu gastou mais com passagem e hospedagem aí nessa brincadeira, nesse concurso, só do que com preparatório, não foi? É, eu ainda não coloquei na ponta do lápis, mas isso é uma coisa interessante de pensar. Talvez sim, talvez tenha gastado mais sim. E gastei com Uber também, né? Alimentação. Então, realmente, foi bem caro para fazer essa prova. Tu lembra em qual escola você fez prova? Qual faculdade? Eu acho que foi na, se eu não me engano, foi na PUC Goiás. Aí tinha a questão de setores, A, B e C, algo desse tipo, eu não lembro qual, mas foi na PUC Goiás. Tu me viu na entrada da PUC? Eu estava lá. Não, não cheguei a ver. Caraca, velho, era para você ter aparecido lá, para me dar um abraço, ia ter aparecido na foto, eu tirei foto com todo mundo. Eu não reconheci ninguém, obviamente. Sim, eu vi os vídeos, eu vi depois, bem legal. Foi lá na PUC, se não me falha a memória, na própria PUC Goiás. Cara, foi um concurso complicado, difícil, pela quantidade de assuntos, por essa mudança. Disseram, na época, que com a mudança, só para todo mundo entender, só quem era domiciliado em Brasília faria prova em Brasília, o resto do país todo faria em Goiânia. E aí disseram que essa medida era para evitar que alguém de fora passasse no concurso. Está aqui o Anderson, de São João do Meriti, passou no concurso, foi chamado e logo, logo vai começar a trabalhar. Não deu certo, né? Então, assim, tem mudanças em edital, no meio do caminho, mudanças de regra do jogo, que são ruins. Ninguém gostou do que aconteceu. Mas o Anderson é um exemplo vivo de que valeu a pena a insistência. Passou na frente todo mundo, todo mundo. E foi um concurso muito bom. Eu vou até abrir aqui a lista dos nossos aprovados para ler o nome de quem já passou pelo Psicologia Nova. Mas, Anderson, enquanto eu abro aqui a lista, bem rapidinho, tu comemorou, velho? Como é que é a comemoração de um concurso desse nível, que vai mudar a tua vida, a vida da tua família, enfim, de todo mundo? Ah, eu acho que no primeiro momento a gente, a ficha não cai, né? Você fica sem acreditar, você fica conferindo várias vezes para ver se é o seu nome mesmo. Eu lembro que quando saiu o resultado da discursiva, ainda não era nem o resultado final. Eu vi lá a nota 30, que era a nota máxima, eu falei, caramba, é isso mesmo? Eu tirei a nota máxima? Eu não estou acreditando nisso. Aí eu lembro que eu até postei lá no Zap, né, do Psicologia Nova. Falei, galera, a nota... Eu tirei 30, era a nota máxima? O pessoal falou, era. É a nota máxima. O quê? Você tirou? Eu falei, tirei, não estou nem acreditando. Aí, pô, nesse dia aí já foi uma felicidade, cara. Eu nem conseguia acreditar. Nesse dia aí acho que eu já comemorei. Eu nem consegui esperar o resultado. Ainda teve os recursos da discursiva, mas eu já comemorei nesse dia aí. Tu tirou a nota, estou vendo aqui na discursiva. Tu ficou em segundo lugar, atrás de Jean, que já fez curso conosco antes, no Psicologia Nova. Tu ficou uma questão só atrás dele? Sim. E ficou dentro das vagas. Aliás, de Jean, nós queremos... Sua entrevista aqui, viu? Quando tu encontrou, tu já conversou com ele? Não, eu vi uma entrevista dele para um outro cursinho que tem por aí. Ah, foi aluno nosso. De outros cursos, né? De outros cursos. O Anderson estudou, efetivamente, pelo TJDFT. E aí, tua discursiva, tu fechou, velho. Sim. E eu lembro que eu... Eu lembro que eu estava um pouco inseguro. Eu achava que eu não ia conseguir ter a nota máxima. Porque eu achava que eu não tinha conseguido responder o que eles queriam. Porque teve uma questão... Uma questão que deu uma certa polêmica lá. Que um pessoal falou que era para ter colocado laudo. E uma outra galera falou que era relatório. Aí eu fiquei nessa dúvida. Então, eu achava que talvez eu não fosse tão bem. Então, foi um pouco surpresa para mim quando eu vi que realmente eles consideraram, né? Eu acho que eles devem ter considerado tanto um quanto o outro. e eu, no final das contas, deu tudo certo. O que eu falei? Você estava no grupo do TJDFT. Eu falei. Assim que saiu a prova, né? Gente, acho que eles vão considerar as duas coisas. No final... Eu acho que foi o que aconteceu no final, né? Acabaram considerando um amplo espectro. Então, fizemos os recursos dessa prova. Algumas pessoas conseguiram subir dois, três pontos. Outras, que eu acho que eram recursos primorosos, não foram aceitos. Mas estou bastante satisfeito com o resultado final. Então, deixa eu ler aqui bem rapidinho. Entre os dez primeiros... Entre os trinta. Entre os trinta. Entre alunos que entraram no curso do TJDFT e alunos que já foram alunos anteriormente do Psicologia Nova. Em primeiro lugar, o Jean Anderson. Em segundo. Em quarto lugar, a Larissa Benevides. Em quinto, a Carolina Sagiouro. Em sexto, a Natália de Souza. Em oitavo, a Raíssa Seabra. Espero que seja chamada logo. Em décimo, a Ana Clara de Oliveira. Em décimo primeiro, a Lavinia. Em décimo segundo, a Karen. Em décimo terceiro, a Loiane. Em décimo quinto, a Marinela. Em décimo oitavo, a Mariana Lanzoni. Que passou também no TJ Rio de Janeiro. Em vigésimo, a Aline. Em vigésimo primeiro, a Noel. Em vigésimo segundo, a Fernanda. Eu já perdi as contas. Em vigésimo quarto, a Daniele. Em vigésimo quinto, a Tatiana. Em vigésimo sexto, a Bárbara. Croner. Em vigésimo sétimo, o Luiz. Em vigésimo nono, o William. Ah, eu lembro da conta. Vinte entre os trinta primeiros. Foi um resultado fenomenal. Fenomenal. Eu acho que o único resultado melhor que nós tivemos nesse ano de 2022 foi o TJ Piauí. Que entre os onze primeiros, dez foram nossos. TJ Rio de Janeiro, acho que metade ou sessenta por cento foram alunos nossos. Estamos esperando aí TJ São Paulo. Mas foi um resultado muito bom. E a gente está mostrando aqui o resultado do lado. O Anderson foi aluno nosso e deu certo. Tu mudaria alguma coisa na sua rotina de estudo? Tipo, tudo bem que você já passou agora, mas olhando para trás, com a experiência que você tem agora, olhando para a prova que você fez, tu mudaria alguma coisa? Eu acho que eu não mudaria nada não, porque eu considerei que essa foi a melhor preparação que eu tive em termos de concurso público. Eu consegui estudar todos os conteúdos que eu tinha para estudar. Eu fiz bastante questões. Eu refiz várias provas antigas da FGV. Eu consegui ler as leis várias vezes. Fiz bastante... Treinei bastante a discursiva. Então, eu acredito que realmente esse foi o meu auge como concurseiro. Eu acho que eu não mudaria nada não. Se eu tivesse que continuar estudando, eu continuaria usando essa minha metodologia de estudo. Eu acho que eu fui refinando ela e cheguei nesse meu resultado. Não, maravilha. Metodologia de afundar nos estudos, né? Qualquer tempo disponível, você estudava. Rolou apoio da família? Como é que foi isso? Ah, com certeza. Meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram, meu irmão. Até minha mãe falava, ó, vocês não podem ligar para o Anderson a qualquer hora que ele tem um horário de estudo. Então, ela já sabia que tinha certos horários que não podiam me ligar para não me incomodar. E o meu pai também, sempre me incentivando. A princípio, eu não queria fazer concurso em outros estados, mas ele sempre me incentivava. Não, você tem que ir sim. Tenta sorte em outros lugares. Aí, eu decidi seguir o conselho dele. E esse foi o meu primeiro concurso, na verdade, fora do Brasil. E já consegui esse resultado. Fora do Brasil, não. Porque aqui ainda é Brasil, filho. Fora do Brasil, não é, perdão. Fora do meu estado, no caso, né? Foi o meu primeiro. Não, é muito bom. Então, sempre tive o apoio e o incentivo, sim, da minha família. Alguns amigos do trabalho também sabiam que eu estudava. Eles sempre também me apoiaram. Porque, geralmente, a gente fica meio assim de contar, né? Principalmente trabalho, assim, a gente não gosta de contar porque, às vezes, o pessoal desestimula a gente. Fala, ah, você não vai conseguir. São poucas vagas. Mas o pessoal do meu trabalho, pelo contrário. Eles sempre me apoiaram. Sempre me incentivaram. Falaram, não, você tem que fazer mesmo. Vai em frente ao teu sonho. Então, foi muito legal nesse ponto. Já agradeceu o teu pai? Já, com certeza. Tu tem uma cabeça muito boa para estudo. Eu sempre falo isso nas entrevistas, que, às vezes, a gente acaba sendo reprovado milhões de vezes até não aprender a matéria, não necessariamente. Claro que você fica com alguma coisa de português, já assina lógica aqui e tal. Mas, assim, para aprender a maturidade para o estudo. E eu percebi que tu fez uma aposta muito alta. e tu só tinha passado em um concurso antes, nível médio. Sim. Tu funciona assim? É, mas eu acho que eu consigo lidar bem com a frustração. Acho que esse é um ponto-chave do concurseiro, porque sempre vai vir os tombos, né? Então, você tem que ter a cabeça no lugar para continuar seguindo em frente. E, assim, eu acho que nesses anos todos foi isso que eu aprendi, né? Continuar. Isso aí que vai separar quem vai conseguir passar e quem não vai. Caraca, velho. Caraca, é isso, é isso, é isso. Gente que está nos assistindo, é isso aqui, é esse exemplo. Falar em exemplo, que legado que você deixa para quem está nos assistindo? O que as pessoas podem aprender com o Anderson? É, eu acho que seria a questão mesmo da perseverança, de não desistir e conseguir e todo dia, assim, você se dedicar, você ter aquele objetivo claro, você conseguir visualizar onde você quer chegar e você se empenhar, né? Se esforçar e se dedicar para que aquilo se torne realidade no futuro. Era isso que eu tentava todo dia quando eu ia para a minha mesa de estudo pensar nisso. aonde que eu estou agora e aonde eu quero chegar no futuro. Isso, por si só, já era uma motivação para mim. Eu queria mudar a minha situação atual, entendeu? Eu não queria continuar do mesmo jeito. Então, eu não tinha outra opção, eu era estudar ou ficar no mesmo lugar. Então, para mim, era só estudar mesmo. Amigo, tua vida vai mudar tanto, vai mudar tanto que tu vai renascer agora. de quanto que é a remuneração? Só para a gente alinhar aqui os pontos. Tu lembra? Eu acho que a remuneração bruta é 13 mil e alguma coisa, mas líquida fica 10 mil e 500, assim, se a pessoa já tiver uma pós, né? Acho que é 10 mil e 500. 30 ou 40 horas? É, o pessoal fala que é 30, né? É 30 horas semanais, é. Vai sobrar tempo, bicho, vai sobrar tempo aí para você desenvolver seus outros hobbies. A segunda maior concentração da torcida flamenguista fora do Rio de Janeiro está aqui em Brasília. É, o Flamengo vira e mexe e joga aí no Mané Garrincha. Pô, dá tempo para jogar isso. A galera vive isso forte aqui também, acho que não tanto quanto o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma panela de pressão de futebol, mas acho que aqui em Brasília isso ainda é um pouco forte. Bom, Anderson, vamos lá. considerações finais para aquela galera que está assim, eu acho que o, uma parte minha aqui, um pequeno parênteses, eu acho que o curso online, ele democratiza a educação no sentido de que a pessoa que está lá isolada em Tartarugalzinho no Norte ou São João de Meriti, ela tem acesso ao que tem de ponta no Brasil. Foi o caso aqui. e muita gente acaba se sentindo muito solitária, Anderson, nessa caminhada. Imagina, pô, não consigo na minha realidade porque eu venho numa realidade XYZ, o Anderson vem da própria realidade dele. O que você pode dizer para essa pessoa, para esse psicólogo estar ali sendo massacrado todo dia por desconfiança, por falta de dinheiro, falta de fé em si mesmo, por achar que, pô, sei lá, eu nunca passei num concurso público, vou passar num concurso tão grande. O que você tem a falar para essa pessoa? A mensagem que eu gostaria de deixar é realmente de não desistir. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou um cara que eu tinha tudo para ter desistido há muito tempo, mas eu sempre tive em mim essa fé que um dia eu ia conseguir. E isso que me motivou a não desistir. E outra coisa também que eu gostaria de falar é você, além de ter essas questões da persistência, é você também se cercar dos melhores materiais. Eu acho que o Psicologia Nova foi muito importante nessa minha caminhada para a aprovação. Realmente, você estar ali com um bom material faz muita diferença para a aprovação. Bons professores, bons conteúdos. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é em relação às questões. Quem quer ser aprovado em concurso não pode deixar de resolver muita questão, cara, é muito importante, muito mesmo. Eu acho que eu resolvia sei lá, umas 200, 300 questões por dia. Era uma coisa assim que além de você estar te ajuda a compreender a banca, você também acaba consolidando um conhecimento, é mais perto da prova você pode usar como revisão. então a questão também é o caminho das pedras para quem quer ser aprovado. E não desista, o principal. Está aí. O resultado do nosso colega Anderson daqui a mais alguns dias trabalhando efetivamente aqui do lado de casa, aqui do lado da casa não, aqui do lado do estúdio no TJDFT. Parabéns mais uma vez, acho que a tua cabeça ela te leva muito longe, te fez apostar aí não numa coisa grande demais para você ou pequena demais para você, mas em algo possível que você queria e essa que é a nossa realidade. Enfim, Anderson, muito obrigado, de verdade. Qual que é o seu Instagram? Quem quiser trocar uma ideia com você, tirar alguma dúvida, vamos escrever aqui. Qual que é o seu Instagram? Pode dar o seu Instagram? Melhor não. Pode. Qual que é? Eu acho que eu não sou muito de usar Instagram, mas eu tenho lá meio parado, mas está lá. Eu acho que é arroba Anderson Silva, se eu não me engano. Anderson, o Anderson Silva é o lutador. É. E eu sou um lutador também, só que de outra área. Pronto. Olha, eu vou colocar aqui, viu? Pode colocar. É isso aqui? Acertei o Instagram? Deixa eu confirmar aqui. Espera. Anderson Silva. Vamos ver. Eu acho que não é não, viu? Eu acho que não é esse seu Instagram, não. Gente, mas tudo bem. Eu vou deixar aqui, depois eu confirmo com ele. e eu deixo ali embaixo. Eu tenho o link, eu mando. Tá, eu deixo aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, para quem quiser tirar alguma dúvida. Tranquilo? Maravilha, Anderson. Muito obrigado. Você mostra que é possível, é real, é realizável chegar dentro do serviço público, ganhando bem e, claro, com uma boa remuneração vem enormes responsabilidades. Daqui a 10 anos eu entro em contato contigo para a gente conversar um pouco sobre como é que foi a sua história nos últimos 10 anos, quando a gente tiver 10 anos na frente. Tranquilo? Um grande abraço, fica com Deus, muita energia, muita paz para você nessa nova fase de vida. Estou bastante orgulhoso e emocionado aqui com esse baita resultado, velho. Obrigado e eu agradeço também a oportunidade de poder estar batendo esse papo aqui com você, contar um pouco da minha jornada e foi muito bom estar aqui hoje. Obrigado. Imaginou que um dia você estaria aqui dando entrevista? Eu vou confessar uma coisa que sempre quando eu estudava eu ficava me imaginando, cara. Eu me imaginava, pô, um dia eu quero dar uma entrevista para psicologia nova, um dos meus sonhos, cara. Eu falava, porque o dia que eu chegar nesse ponto é porque eu consegui a aprovação. Então, por diversas vezes eu imaginei esse momento, sim. Tá pago, tá pago. Cara, é muito bom, é muito bom. Valeu, Anderson. É isso, galera. Talvez a próxima entrevista seja de algum de vocês que está nos assistindo. Continuem estudando sempre com o melhor. Ah, professor, mas você é meio brabo dando aula. Cara, não interessa. Tá aprovando? Segue o professor, certo? Pega o melhor para você, aprenda a vida de adulto. Aqui a gente está falando de concurso e concurso muda vida. A melhor política social do Brasil que fez a ascensão social na minha vida. Eu saí de uma classe C e D para uma classe A por conta do concurso público. O caso do Anderson também vai para uma classe muito melhor de vida com muita responsabilidade, um aprendizado na área da psicologia diário dentro do TJDFT e eu desejo a mesma coisa para você. Tem concurso bom, tem vaga para psicólogo e o Brasil vai continuar sendo esse país que tem sempre muito concurso na área da psicologia. é constante, é constante. Acredite em você, é possível. Um grande abraço, muito axé, até as próximas entrevistas, tchau. e aí e aí e aí e aí O que é isso?